AgroBand, oferecimento Boitel Chaparral, parceria que alimenta o seu sucesso e exija sempre o melhor, exija Home Solution, energia solar. Olá, bom dia para você que está aí ligadinho acompanhando a programação da Band, seu AgroBand de hoje já começou e fica só de olho no que separamos na edição de hoje. Em Valinhos, produção da goiaba ganha destaque, são 75 mil goiabeiras em 142 propriedades rurais. Investimento em novas variedades, irrigação e muito trabalho tem feito a diferença. Estação do ano aumenta a procura por proteínas mais leves e as peixarias comemoram um bom momento. No quadro Receita da Roça, a gente vai ensinar uma receita leve que combina com os dias mais quentes. Tem ainda a previsão do tempo, cotação e Erika Alves no nosso quadro Moda de Viola. A gente vai começar a edição de hoje falando que em Valinhos, que é conhecida como a terra do figo, também é a terra da goiaba. São mais de 75 mil pés de goiabeira e por lá a irrigação tem feito a diferença. Os saquinhos protegem as goiabas dos passarinhos e dos insetos. Apenas parte do pomar está assim porque está difícil encontrar mão de obra qualificada. É Eduardo, o produtor, quem saca sozinho, uma a uma. Tem que dedicar a plantação, senão a goiaba não é minha, a pessoa faz do jeito que quer, não é assim. Então, a goiaba é como se fosse um animal de estimação, a gente tem que alimentar ele para a gente colher a goiaba de boa qualidade. O sítio tem 550 plantas de goiaba que rendem em média 25 mil caixas por ano. Nessas árvores, o Eduardo faz uma poda diferente. Assim é possível ter goiaba o ano todo. Aqui nós fazemos a poda contínua, a gente corta o galho, mesmo com fruto, ele vai brotar. Mesmo com fruto. O goiaba que não tem fruto, você pode cortar mais baixo e outra. E tem que deixar a goiaba arejar, não deixar ele muito fechado. Aí, quando se deixar ele muito fechado, ele vem praga. Então, quanto mais ele deixa mais arejado, é melhor. O produtor também investiu em irrigação. Todos os pés estão ligados ao sistema. O tamanho, a qualidade. A planta que não tem água, ela fica mais murcha. Aqui tem água, ela fica mais firme. E a cor da folha também, ele ajuda bastante. Valinhos, no interior de São Paulo, é a terra do figo, mas também da goiaba. São 75 mil goiabeiras em 142 propriedades rurais. Em 2023, a safra chegou a 10.500 toneladas, ou 3 milhões de caixas. Segundo o agrônomo da Casa de Agricultura, a comunidade japonesa contribuiu com esses números. A comunidade japonesa aqui, que veio pra Valinhos há 70 anos atrás, eles que desenvolveram essa nova tecnologia de transformar aquela goiaba, que a gente chama de nativa, né? Numa goiaba cultivada, bonita, grande, saborosa. E pra isso, eles mesmos desenvolveram diversas técnicas, né? Inclusive as novas variedades desenvolvidas por eles, a técnica da adubação correta, das podas, a irrigação. Rosa e o marido Sérgio exportam para a Europa a chamada goiaba vermelha gigante. O pomar teve início há 20 anos, depois que um vizinho doou a primeira muda. A variedade se adaptou bem ao clima de Valinhos. Um único pé chega a dar 700 goiabas. São muitos anos de trabalho, né? Pra chegar nesse produto final. Roda, fazer uma irrigação boa também, né? Adubação também, influi bastante. Dá trabalho, mas vale a pena, porque aí a gente vê todo o esforço, né? Assim, de poder produzir e depois ver o trabalho e a qualidade que fica. E nessa época do ano, as peixarias costumam registrar aumento nas vendas. Além do período da quaresma, esse tempo mais fresco tem também atraído as pessoas a consumirem uma proteína mais leve. O consumo de peixes e frutos do mar costuma aumentar nessa época do ano. O Anderson, por exemplo, é daqueles consumidores fiéis. Está na peixaria toda semana, buscando novidades e adquirindo produtos frescos. Consumo bastante peixe, frutos do mar, de preferência camarão. O gerente dessa peixaria em São José do Rio Preto registrou um aumento de 15% nas vendas no início deste ano. Por conta do clima quente, muitas pessoas procuram pelas proteínas mais leves. E isso faz com que os peixes e camarões sejam os mais procurados. Nós notamos que tanto para a cadeia de food service quanto a cadeia varejista, setores onde a empresa atua de maneira muito massiva a nível nacional, maciça a nível nacional, notamos um aumento aí. E por ser uma proteína também mais saudável, mais leve, a população busca mais especialmente no calor, nós notamos um aumento para todo o setor na ordem de 15% a 20%. Para todo o setor varejista de food service e consumo final. E como essas vendas aumentam, a gente tem que prestar atenção e alguns cuidados para reconhecer que o peixe, camarão e frutos do mar já não estão mais frescos. Eu estou aqui com o Norato, que ele é especialista nessa questão e vai falar um pouco para a gente dessas características. Norato, me conta, como a gente vai reconhecer que o peixe já não está mais bom para o consumo? A textura da carne, vou te mostrar aqui, olha, essa tainha, a textura da carne é fundamental, você vê que a escama está completinha, não tem escama soltando, a guerra também do peixe tem que estar vermelhinha, está vendo? Esse é um peixe que o cliente pode consumir sem medo. O camarão, o camarão é um camarão, ele tem que estar com a cabeça firme, não pode estar preto. O camarão branco também, a cabeça dele não está preta, é firme, a casca não está soltando, está? E daí para a gente, esse aqui é um cavalinho, um peixe de carne mais sensível, que é um peixe de pele. Agora vamos ver o polvo, o polvo tem que estar branquinho, olha que coisa linda, maravilhosa, branquinho, a dona de casa pode levar sem medo. A lula, a lula tem aqui, a lula nacional, não está soltando a pele, olha que coisa linda, aí você pode comprar sem medo em qualquer lugar. Polvo, camarões, salmão. Os consumidores encontram uma grande variedade e ainda podem desfrutar dos benefícios dos produtos. Eles são mais, de uma digestão mais leve, eles são uma proteína mais saudável, né? Então o consumo desses produtos nessa época do ano, ela ocorre, vem a contribuir para a saúde da população brasileira, né? Consumo de ômega 3 e de outros benefícios, né? A gente vai saber agora como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Veja na nossa previsão. A semana segue com temperaturas elevadas, podendo ocasionar pancadas isoladas de chuva. Em Arassatuba, mínima de 23 e a máxima pode bater os 33 graus. Em Bauru, os termômetros vão oscilar durante a semana entre os 22 e os 34 graus. Em Marília, mínima de 21 e máxima de 31 graus durante a semana. Presidente Prudente pode ter pancadas isoladas e os termômetros vão oscilar entre os 23 e os 36 graus. E em São José do Rio Preto, a semana também vai ser quente, com mínima de 23 e máxima podendo bater os 33 graus. E a gente faz agora a primeira pausa do Agrobante, é o tempo de ir lá tomar aquele cafezinho e a gente já volta com muito mais pra você. É rapidinho. A rouba do boi gordo foi cotada em Andradina a 235 reais, em Arassatuba a 233 reais. A rouba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a 132 reais. O quilo do frango vivo foi cotado no atacado no estado de São Paulo a 7 reais e 40 centavos e na granja a 5 reais. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos foi negociada em Arassatuba e Presidente Prudente a 170 reais. O litro do leite fechou em Avaré a 2 reais e 91 centavos e em Campinas a 2 reais e 70 centavos. A saca a 50 quilos do açúcar foi negociada em Piracicaba a 149 reais e em Ribeirão Preto a 148 reais e 48 centavos. Referência em confinamento bovino no Oeste Paulista, há mais de 15 anos o boitel chaparral reflete a força do campo e da pecuária. Quem busca a rentabilidade e resultados seguros sabe que esta é a escolha ideal. Seja qual for o tamanho do seu rebanho, o boitel entrega uma engorda eficiente e rendimento acima da média em qualquer período do ano com certificação internacional para exportação mundial. Boitel Chaparral, parceria que alimenta o seu sucesso. O mundo das picapes atingiu um novo patamar com a nova Ford Ranger 2024. Seja no campo ou na cidade, ela te acompanha com robustez, potência e tecnologia incomparáveis. E na Ford Caminho você encontra a nova Ranger XLS com versões a partir de 219.990 e taxa zero. Super valorização do seu usado e PVA total grátis. E tem mais novidades. Ford Maverick com super valorização do seu usado e a pronta entrega. Faça um test drive na Ford Caminho mais próxima. Estamos em São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente e Bauru. Olha só quantas ofertas deliciosas. A Páscoa do Rondon, além das ofertas, tem alvozinho até 10 vezes sem juros. Uau! E confira, você também. Arroz solito tipo 1,24 e 98. Costela bovina 12,98. Ponta de peito sem osso 21,98. Contra filé 35,98. Salsicha sadia hot dog 9,98. Sua Páscoa com preço bom é no Rondon. A Casa Maia mantém sua tradição de servir bem pelo menor preço. Venha conhecer o que há de melhor para a sua propriedade rural. Tradição é tradição. Casa Maia. Há mais de 60 anos atendendo Prudente e região. Vai começar uma das temporadas mais desafiadoras da Fórmula 1. Max Verstappen seguirá absoluto na luta pelo contra. Como o Hamilton vai correr em seu último ano de Mercedes. Fernando Alonso vai suprir eternamente. A Ferrari conseguirá quebrar o jejum de títulos. Dia 2, 11, meia da manhã. Grande prêmio do Bahrein. Fórmula 1 é na Band. Pensou em fazer um bom negócio? Pensou o Jeep Vivian? Só aqui você tem vantagens e ofertas exclusivas para toda a linha Jeep 2024. Aproveite condições especiais para a pronta entrega. Com taxa zero. E PVA grátis. E supervalorização do seu usar. Tá inspirando o quê? Agende seu test-drive e saia de Jeep novo. Jeep Vivian. Aqui dá negócio. Já estamos de volta com o Agroband. E olha, já separa papel e caneta porque eu já estou recebendo aqui a chefe Janaína. Que vai ensinar para a gente agora fazer um ceviche. Ceviche que é um prato peruano. Peruano, típico peruano. Chefe, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. E vamos lá, para a gente fazer esse ceviche, você vai fazer ele de tilápia. Que é um peixe que a gente encontra fácil no mercado. Sim, fácil. Ele é bem saboroso, não tem espinho, é mais prático de ser usado. Para temperar esse ceviche, o que a gente vai usar? Bom, a gente precisa de... Bom, a nossa receita aqui do pesqueiro, eu dei uma modificada do que é o tradicional mesmo, para ficar mais o nosso... A nossa cara, né? A cara de vocês. Então eu uso um pouquinho de alho com gengibre picado, uso um temperinho que a gente faz na casa, que aqui tem chimichurri, ajinomoto, sal, pimenta do reino, suco de três limões, aí vai pimentão, cebola roxa, coentro, vai pimenta, dedo de moça picada, manga, raspa de limão, taiti e cheiro verde. E tem um diferencial aqui. Essas são as pétalas de rosa, praticamente todas as flores são comestíveis. E a gente usa ela para dar uma decoração e para ficar um prato mais delicado. Se não tiver em casa, não tem problema, não faz diferença. Não, não tem problema. Então a gente começa por onde? A gente agora vai cortar a tilápia em cubinhos. Os cubos não precisam ser muito grandes, nem também tão pequenos. É bom que eles tenham um tamanho que você sinta na hora de comer. Certo. Para trazer um pouquinho de textura. A tilápia já está picada. Se não fosse a tilápia, poderia ser qualquer outro peixe. Qualquer outro peixe branco, de preferência sem espinha. Ou salmão, o pessoal usa bastante salmão também. Fica bom também. Fica bom também. E agora a gente precisa colocar o quê? Agora a gente vai entrar com o sal, com o mix de temperinho. A gente vai entrar com um pouquinho agora e no final a gente vai acertar. Depois do sal a gente entra com gengibre e o alho picadinho. É só um pouquinho. E o suco de limão. Que é o que vai fazer cozinhar, digamos assim, o peixe. Exatamente. A gente entra com o suco de limão antes dos legumes para poder cozinhar primeiro o peixe e os legumes se manterem mais frescos. Sim. Agora eu vou entrar com o restante. Esse prato já é bem fresco, mas a manga deixa ele mais fresco ainda, deixa mais a cara do verão. Passar as espinhas de limão. Agora a gente vai misturar. Todos os temperos misturados. Sim. A gente deixou mais ou menos cinco minutinhos ali para dar aquela encorpada, pegar o tempero. E agora é só finalizar. Agora eu vou empratar, finalizar e a gente já vai estar fazendo provar. Faz a parte difícil. Prato finalizado. Prato finalizado. Prato finalizado. Prato finalizado. Vamos experimentar. Vamos servir vocês. E aqui você colocou uma decoração e também fica a parte. É, é um chip de batata doce. Ele vai super bem com o ceviche. Vou pegar um pouquinho de leite tigre. Olha, eu vou fazer esse sacrifício. Eu falo que a parte mais difícil do agrobante é esse momento aqui agora que a gente vai tentar pegar um pouquinho de tudo, né? Nossa! O docinho da manga com o azedinho do limão, o salgado do tempero. Só façam em casa, aproveita esse período de quaresma. É uma receita fácil, rápida, sem contar que é super saudável, viu? A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. Então, a volta tem moda de viola. Não saia daí. Você que possui energia solar e já atingiu a capacidade máxima permitida do seu sistema pela companhia e ainda não supriu a sua necessidade de geração energética, a Home Solution tem a solução. O sistema Zero Grid te oferece isso, uma autonomia energética para a sua propriedade. Além de ser ecologicamente correto, o sistema Zero Grid traz benefícios econômicos significativos para o agronegócio. Com a redução dos custos de energia, os agricultores podem reinvestir em suas operações, aumentando a eficiência e a rentabilidade. O agronegócio é uma força vital e é a nossa responsabilidade torná-lo mais sustentável. Com a energia solar, estamos cultivando não apenas alimentos, mas também um futuro mais verde. Você que faz parte do agronegócio, não fique de fora dessa revolução. A Home Solution está pronta para levar a energia solar até você. Entre em contato conosco e descubra como o sistema Zero Grid pode transformar o seu negócio. Juntos, estamos construindo um futuro mais brilhante e sustentável. Exija sempre o melhor, exija a Home Solution Energia Solar. A saca do café foi cotada em franca a R$ 1.020,00 e em marilha R$ 1.030,00. A saca a 60 quilos da soja foi negociada em Andradina e Arassatuba a R$ 107,00. A saca do milho seco foi cotada em Altinópolis a R$ 56,50,00 e em Andradina a R$ 50,00. A saca do feijão carioca fechou em Avaré a R$ 350,00 e em Barretos a R$ 290,00. A tonelada da mandioca a granel foi negociada em Assis a R$ 594,00 e em Ourinhos a R$ 500,00. A tonelada da cana de açúcar fechou no campo a R$ 132,92 e na esteira a R$ 148,47. Oi pessoal, vocês ainda não tem energia solar? Vocês deixam de bobeira e eu já conheci a Home Solution e posso afirmar, é o melhor que tem. Antigamente nós achava que energia solar era coisa de cidade grande, de gente chique, é nada. Energia solar é coisa de gente inteligente. Você economiza na conta de luz e ainda ajuda o meio ambiente. Entre em contato com a Home Solution e vamos aproveitar o sol. Referência em confinamento bovino no Oeste Paulista. Há mais de 15 anos, o boitel chaparral reflete a força do campo e da pecuária. Quem busca rentabilidade e resultados seguros sabe que esta é a escolha ideal. Seja qual for o tamanho do seu rebanho, o boitel entrega uma engorda eficiente e rendimento acima da média em qualquer período do ano. Com certificação internacional para exportação mundial. Boitel chaparral, parceria que alimenta o seu sucesso. Conheça a GWM, a marca de veículos eletrificados que revolucionou o Brasil. Novo Hora 03 Skin. Veículo 100% elétrico que veio para mudar o jogo e conta com sistema de direção semi-autônomo. Equipado com 7 airbags e 5 estrelas no teste NCAP. Por 150 mil reais, taxa zero de entrada e 50% de saldo em 24 vezes ou supervalorização do seu usado na troca. E mais pacote tranquilidade. Acesse gwmcaminho.com.br. Em Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente e Breve em Arasatuba. O futuro chegou. Hello Tomorrow. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje para não faltar amanhã. A Casa Maia mantém sua tradição de servir bem pelo menor preço. Venha conhecer o que há de melhor para a sua propriedade rural. Tradição é tradição. Casa Maia. Há mais de 60 anos atendendo o Prudente Região. De volta já com o Agrobante. E agora é hora daquele momento gostoso, de música boa. E hoje a gente está recebendo aqui, Érica Alves. Tudo bem, Érica? Oi, Lucie. Tudo bem? Quanto tempo? Prazer ter você novamente aqui no Agrobante. Prazer é meu. A Érica, que quando veio cantar, não era só Érica. Era Elisa e Érica. Elisa e Érica. Era dupla. Era dupla. Eram irmãs. São irmãs ainda, né? Somos irmãs. E desfizeram. Sim, a gente ficou 12 anos, né? A dupla Elisa e Érica, nativa aí. E assim, a minha irmã, ela decidiu que ela queria parar. Ela aposentou, vamos dizer assim. Todo mundo chegou a hora que quer parar, né? Sim, sim. Foi bem de boa, assim. Ela foi bem tranquilo. Aí ano passado a gente fez o último show oficial, o último dia 30, aniversário da cidade. E agora eu estou seguindo sozinha. A Elisa aposentou. E a Érica, tem previsão? Não. Eu ainda estou com todo o gás ainda. Ai, que coisa boa, hein? Pretendo trabalhar bastante ainda. Bastante. Vamos apresentar o violeiro? Porque o violeiro é especial, né? Pois é. João Gabriel, meu filho, né? Está me acompanhando. É família de música. Isso. Ele é... Na verdade, ele é oficialmente um baterista, né? Mas acompanha a mamãe sempre. Sempre. É bom assim. Já coloca desde cedo. Já está trilhando o caminho da família. Mas vamos parar de bater papo. Vamos parar de conversar. Porque o pessoal de casa quer ouvir música boa, né? Vamos cantar, então. Então, bora cantar, por favor. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Música de quem está apaixonada. Muito. A Erika é uma mulher apaixonada? Sempre. Sempre. Tem que ter paixão nessa vida, né, Erika? Claro, senão não dá nem para cantar. Exatamente. E a gente está falando aqui de paixão, não é só paixão envolvendo homem e mulher, mas tudo. Não, paixão pela vida, pela música, por tudo. Por tudo, né? E Erika, a gente veio aí de um período sem música, sem entretenimento, sem aglomeração. Isso. Só que agora as coisas, graças a Deus, elas estão fluindo. Como é que está a agenda dessa mulher? Olha, graças a Deus. Graças a Deus, né? Tá, graças a Deus. Não posso reclamar, não falta. Assim, sempre estamos fazendo confraternização, casa de show, shows na nossa própria cidade lá. A gente tem o apoio da... Na nossa cidade lá, vamos falar o nome da cidade? Caiabu. De Caiabu, interior aqui de São Paulo. Ali pertinho de Presidente Prudente, pertinho de Prudente. Sou nascida e criada lá, com muito orgulho, adoro minha cidade, moro lá, faço minha vida lá, crio os meus filhos lá e a gente tem, assim, uma cidade maravilhosa, assim, crescendo, sendo muito boa. Isso é bom. A gente vai apresentar, a gente vai ouvir mais uma. Xanaya Twin, é uma pedida. Nossa, caprichou, hein? Não pode faltar. A gente vai ouvir mais uma. Gente vai ouvir mais um crowded muito grande. Maravilha. 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 Música de gente apaixonada, hein? Olha, parabéns! Pra contratar a Erika? Contrata a Erika, só ligar no 018-99727-4271 Instagram, arroba, cantora Erika Alves Erika com K, arroba, cantora Erika Alves Quem quiser contratar a Erika, tá aí, se vozeirão Erika, obrigada pela sua participação aqui hoje mais uma vez Manda um beijo pra sua irmã, pra Elis E a gente vai terminar o Agroband hoje com mais música, tá? Bora lá! Pra vocês de casa, obrigada pela sua companhia Beijo grande, se cuida, até o nosso próximo encontro Obrigada, gente! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar num pouco Pra ser o gostoso Agroband Oferecimento Boitel Chaparral Parceria que alimenta o seu sucesso E exija sempre o melhor Exija Home Solution Energia Solar Bem-ellen-o Sh薄 E Agora Tchau 達 Obrigado.